Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que? Dio ente mano que já fica lá no pé da fliça UUH MATEI! WHAT THE FUCK? LINGO MUA O que? Minha voz meu Deus Bem não limpa ninguém Get rekt Get fucking rekt Onde é que este gajo está? Quais estão atrás de mim também O DEUS GET DESTROID GET PICKING DESTROID DESTROID Let's go O que é que vocês estão a fazer? PARA DE ANDAR O SUA MINHOCA ANDANTE VOU-TE MATAR Minhocas andantes Meu Deus deste jogo Isto está doente é bem linchado pessoal UUH Agora sim Como é que é pessoal? Sejam todos Muito bem vindos para a terceira live de Battlefield ARDE LAR E portanto pessoal Hoje a live vai ser mesmo GG Porque o Battlefield ARDE LAR fez uma coisa Já está a fazer uma cena Que eu não estava a esperar que eles fossem fazer mas que é fucking GG Portanto eu vim jogar Battlefield Porque é que eu devia um bocadinhoedote Antes de começar esta live E meu mano entrei Battlefield Recebi um monte de cenas super Ou se nos vemos de batalpacks Batalpacks, cor-de-rosa e o caraças E eu fiquei tipo Beato E o que é que acontece nessas batalpacks? Sim então Tananana Temos Uma 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 Duas Três 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 Lembrem-se, portanto vocês estão a ver, vocês aqui estão bloqueados e está ali o critério que é o robbery, basicamente tem o teu DLC para jogarem com essas armas, o que é fucking GG, mas de qualquer maneira deram-nos armas grátis para este DLC, tipo na boa todos os jogadores de Battlefield Online receberam estas armas, e estas duas, esta da primeira DLC de todos mas é MP7 e M1 A1 podes pôr em todas as categorias que é a name fucking GG, portanto hoje vamos estar a usar estas novas armas, vou estar a usar ACW sem dúvida, somos adroes, agora vi-lhe a capa, somos adroes GG, GG não me fucking gostam, mas portanto vamos estar a usar ACW, que é uma arma mesmo fucking goça mesmo brutal, não tem linha para a M1 ele é single shot, exatamente, exatamente é single shot mas vamos estar a usar, também se calhar sou capaz de usar um bocadinho de MP7 e isso tudo, portanto vamos divertir-nos aqui um bocadinho ah, e mais uma cena super bacana, é que eles também me deram sim então, quebram, zebra, deram-me quebram-nos das cobras deram-me estes quebram, circuito, não deram saíram-me na Battle Pack, provavelmente pedidos para estas variedades memóximos, há aqui uns memóximos portanto não tenho linha para estes deram-me isto, não deram outra vez mas calhou-me na cena da Battle Pack é que é mesmo fucking GG, portanto, ui meu deus estamos a começar a jogar bem, portanto, hoje vai um impasse que é esse ponto mais lichado, uou, uou, uou sim, então, tens este camelzinho mesmo bacana será que eu consigo snipear aqui da garrinha ii, tive 8 marcas, não sei curtiu bem que este jogo também tivesse sempre 200 marcas das cores let's go mates, nice plays, nice play portanto, isto é um mapa bem bacana, isto é um mapa bacana, olha snipear oi, get fucked up, copo está num gajo em baixo, num gajo em baixo oi, ui, ui sei que marcas é que não funcionarem é que não dá jeito nenhum ok, sei que marcas é que não funcionarem é que não dá jeito nenhum ok, mas assim é uma bandeira das mais pequenas de sempre mas é fucking rush, mas isto não é para mesmo bueda bacana e agora como temos armas novas ainda mais hype me deu para jogar para o fio da hardline portanto é mesmo fucking difícil, é apenas só botar um bocadinho para o vent mas isso, a hype que este jogo te dá é mesmo fucking awesome, agora este jogo está muito melhor do que ao inicio, estou a curtir muito mais de jogar estes jogos sem fucking duvida alguma ui, estava aqui uma ceninha ok, eu vou morrer agora porque estou na spawn deles alguns aqui puta de sniper ui, marcas ui, já tenho emo uh, uh, fucking da police uh, uh, já não tenho emo já não tenho emo uou, uou, uou ok, eu vou apanhar a carrinha vou apanhar a carrinha e vou apanhar aqui para fora tenho que ter com os meus teammates e pedir erro a algum deles play safe, play safe mate temos, temos mais, temos a perder a AP e AC mas já estamos a ganhar a AP eu vou tentar snipear aquele sniper lá afuendo que é que o brundar com os esquifrageiros ou não, ok, temos que ir aqui eia, cara, eu esqueci completamente a pecar dos tiros bem, mas apanhado a sniper, se eu conseguir ok, obrigado, apanhado não gosto desta sniper, não gosto da RTL sinceramente, não curto mas está com um bom scoop, portanto vamos tentar snipear temos aqui este meio do jogo é bacana, está um gajo ali na casa eia, tá, eu vou... ai, não tenho granada não sei porque tenho granada estive agora a jogar e isto são sempre para desativar estas cenas eu não percebo nada disto WTF, eu não tenho gajo da persona ah, ok, eu apanhei ok, esqueci, eu apanhei o conjunto ai, isso eu consigo fazer o headshot e esta arma tem um grande delay a carregar será que mata aquele gajo lá ao fundo? ai, eu tiro de chuva ai, eu tiro de chuva ai, eu tiro de chuva ah, isto me sim... ok, esqueçam isto é uma pista de arma, o que é que tu estavas a usar? ah, já morreu foda-se man, eu testo isto aqui um gajo, oi, os gajos estão a ir eles não me viram, eles não me viram pessoal eles literalmente não me viram, será que vão fechar a porta? WTF bora bora, apanha a arma WTF WTF meu deus este jogo apanhar a arma, thank you mais uma sniper, não sei como é que matei aquele gajo estavam aqui dois headshot ok, isto já é melhor vale um gajo let's go Bruno WTF WTF, eu não percebi eu não percebi o que aconteceu, temos uma streak ao que interessa estamos quase no Warbird Aussies também, não sei, estou a brincar é por causa que viste se houvesse uma espécie de streaks tipo ajuda, não sei, muito bem tipo se calhar chamar-lhe mais amigos ou uma cena assim ok, gajos tem uma sniper, portanto tenho de jogar com o que tenho tenho um perk, fast climb, pode ser que isto não vai desaparecer daqui um bocado vou mandar um lutei com um gajo que caga esquece-me sempre que tenho estas armas e tipo comecei logo a disparar eia wow, que puta de glitching WTF eu entrei dentro da casa e ia fazer uma double triple piece e entrei dentro da casa what 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 sou capaz de snipar mas snipar com a minha sniper não é com os snipers dos indivíduos ali é um spot para snipar tipo bando destruidor oh oh faz teste luteo gajo sei que até não mataste eu não percebes, eu não percebes esta nuvalhada mas ok, mas apanhaste assim olhe luteo também neste AC, alguém ficou aqui de certeza ui luteo que dois gajos ui luteo ui luteo até o meu boneco se ri get fucking wrecked mate vou mandar para ali porque não estou a ver que elegar os carros, ai isto está bem bacana tudo lá está com os carros, está a competir uns contra os outros isto é sem curto pano, é minusta e é simplesmente grande abuso tenho 100 de vida, ok, sustento por menos eu não gosto muito de estar assim em pé está aqui um teammate está tudo bem de tenas lá em cima my man's down hein ok, se esta é nossa mas estamos a sofrer um bocado mais por este lado eia que puta danho uuuu não sei é, molas eia foi tripulado, não foi com a carrinha eia quebrado isto é o melhor play eu vou pôr essas carrinhas lá na bandeira e depois tipo dominar as turmas e os gajos vão para eu usar infelizmente não tem mas pelo menos vou estar a usar mais ACW e para desbloquear as cenas é bem fixe ui 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 ok então isso ai pessoal mas eu não tenho vida tenho 70 de vida ahhh não consegui mas o gajo está marcado ainda para mim uau uau, se tu me matas eu fico chateado se tu me matas eu fico chateado se tu me matas eu fico chateado quem é que me está a mandar tiros assi é que isto faz um gajo fica lá tipo a matar se eu limpar GG mas se os gajos ficarem lá tipo spawn 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 olha-me para isto tipo o resto mapa está completamente deserto e nós se calhar devíamos fazer uma play para ir melhorar isto sinceramente realmente se calhar vou buscar uma olha aqui esta eu não consegui ok mas vou tentar apanhar ali a um um não consegui para fora do carro mas eu queria aqui ajudar a capturar aqui alguma coisa what the fuck out mate what the fuck ei não 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 gajo da trimogênio mas nada de mais é um bocado chato olha como está a nossa visão bem-me fixe agora uuuh que era uma minigun vamos a começar a perder o que é mal bom ok vou estar sempre a fazer tags está de um gajo um bom problema não nos queremos vamos apanhar bandeiras se calhar faz favor apanhar bandeiras que grande música isto é nosso isto é nosso vamos apanhar esta bandeira que é importante vamos apanhar esta bandeira ok gg gg vamos apanhar aqui um cara da bofia se calhar vamos apanhar aqui um cara da bofia se calhar para fazer umas big plays what como é que tem as bobinas como é que tem as bobinas hum eu tirei carta mas eu não vou mostrar isto quer entrar teammate bora não queres tchau tem músicas novas pelos vistos wow queres entrar queres dar um gaj cai eu vou apanhar para D vou ir para D os gajos olha olha aqui com a man trunk E tu não conseis fazer nada contra estes gajos assim Vai isto está muito testes de estrelho meu deus Aqui um teammate Morreu teammate morreu Gameplay gameplay dg dg Tenho pouca vida ainda mas está com um sniper para algures Eu estou acessiz a acessar pa de meus Os gajos estão vindo por aqui e os não me estou a ver agora Deir tu mani for me mani Deir tu mani morri com uma pistolinha For fuck's sake For fuck's sake Daqui de now vou acessar para um bocadinho se calhar Mas por enquanto vamos Estão de corresponde todas para a B Estão nesta zona Estão de ser um bocado dominadas Vou descer aqui um bocado a ver se calhar Mas curti que talvez seja um bocado mais de customização Podemos pôr bazookas e isso tudo Sem ser em classe especifica e isso era muito bacana Mas gastam todos aqui 9 e meio que morreu Eu vou tentar curar descalar campinha para aqui Keep Obrigado Joe Eu vou para o carro O carro é nosso What the fuck? Obrigado teammates vai Teammates as vezes parece sempre bem da pizza Ai o que nem o vi Nem o vi Nem o vi pessoal Estava concentrado a olhar para as portas E ver assim alguém nas portas a fazer leaning Nem vi este gajo Nem vi Mas já acho que estamos a perder bandeira Mas temos aí que boa teammates Vamos conseguindo isto na boa Temos ali o carrinha Enquanto eles não destruíram a carrinha era boa Foda-se Foda-se Isto depois também eu queria curar Enganei-me e depois Que cenas Depois já não dava Mas já acho que consegui este lugar na boa Destruíram a carrinha A pessoa da carrinha ainda me refugiu Mariquinhas Mas ok vamos apanhar assim Hummm Mas aqui ta aqui um gajo com medo Aqui ta num bom suporte Não acho que estava aqui pelos vistos afinal Ia ia com todos aqui Olha só o passo ponto já ta a vir aqui Oh meu deus Oh meu deus Estou a ser rushed Estou a ser muito rushed Peraí Não Oh meu deus Estou a ser década Estão a ser Estão atrás de nós Estão a ser Mas não estava ali Estão a ser um helicóptero Estão a ser um helicóptero Estão aqui no telhado pelos vistos Deu Mãe Uau WTF Qual é mesmo? Como é tudo? DUDO! Onde é que é esse cara? Eu vi no minimapa O indicador Os gás estão lá em cima Quando verem um indicador pequenino no minimapa Significa que os gás estão em cima de vocês Ah meu Deus, já fui Vou estar a assinar para alguma ali pelo menos Ok, boa play Estão lá em cima de nós na mesma Gás não podem vir por aqui Aqui um laser Ok, ultimate Ok, ok Boa limpeza, boa limpeza Temos que liderar estes gás cá de cima Que já o tiraram Eu vou estar a fazer um rush assim A Não vai resultar Quer dizer, está ali teammates, portanto se calhar até resulta Ok, se calhar vai resultar Quero fazer este rush assim A Agora ela só vai estar Estão lá Para ver se consigo aqui alguma coisa Se calhar troco-te para outra arma a seguir Tem que ainda ressuscitar tudo para o outro Ah pá, isto é lixado Estes gás vem-nos de imprimão Impressionante nem a fazer adlitos do caraças Ok Estou a pensar a trocar de arma Se calhar vamos sniper agora um bocadinho Vamos sniper um bocadinho Não sei como é que isto vai correr Não sei como é que isto vai correr não Não sei mãe Saiam do caralho do telhado Isto é que me enredou nos teammates Já devíamos estar tipo a equipa toda A destruir este gás Não, este gás continua aqui no telhado e tal Ok, esqueça-me lá a sniper Ui shotgunner Mas não Ok, acho que até se montava outra nova arma Não, vamos dar a capa Tem que passar já esta arma Heavy barrel suppress Tem que passar já a minha capazinha Bom Acho que também esta aqui em cima Quase deixou É que nem é Teríamos de usar o grappling Para conseguir pular para cima para o telhado Pá Será que se eu for cá para trás consigo? Já quase consegui Aqui lanci isto, ok Fixe, 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 fixe Ok, vou arriscar, vou avançar Porque realmente não estou curtindo este gás aqui no telhado Ok, realmente este aqui é o melhor lugar Olhem lá, limpa-se na boa Ok, os gás não tinham um spawn beacon Está fixe, ok Podemos avançar Ai, nossa GG Ok, boa play Finalmente limpámos os gás lá do telhado Porra, campers do caraças Adora este What? Wait, mano que já ficava bem da feliz Mas não Matei! What the fuck? Linda! Minha voz Meu Deus Minha voz ficou tipo Ah, por que estás a fazer o que? Oh meu Deus Como é que eu snipei aquele gajo com uma capa? Curto poe desta a capa É sexual esta arma Ai 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 O que é isto, filho? Isto não é snipe, meu Deus O que é tu diz aí nas mãos? Não me devemos fazer mais por aqui Mas vou-me cá para o burro Que não dá Oh meu Deus, não, outro não Outro não Outro não Ui, foda-se E o gás perseguiu Ah, este cara vou se tapar um bocadinho Ok, vamos tapar um bocadinho só Temos aqui numa boa spawn dice Tudo Não é bem esta Não é bem esta Aqui, vai-me atropelar Falhou atropelamente Oh meu Deus Get completely smooch Matem-no lá se faz favor O que é o snipear? Não vou conseguir snipear O QUE? PURRA Como é que isto não foi headshot? Este foi headshot E outro Eu sei quando vi Quando olhei para ele O cara já tinha mandado a granada Mas já snipear Snipear Está complicado Vamos pôr outra vez a arma Snipear precisava que a minha spawn tivesse mais fixa nesta zona Conseguir ficar aqui numa casa destas Vamos usar a capa A carne não sou grande fã Sabe-me só tem 3 conjuntos Vamos um pouquinho mais com a capa Vamos fazer um botão de brush up Vamos a ganhar agora Portanto, já fiz fiz Ai meu Deus, o gás já bancou Esta capa é tão boa Pô, me dizem um iron sight Super sexual Mad kit, sempre importante Estou muito longe Vamos avançar peeps Vamos avançar com esta capa Não, ali não está ninguém Get a rat Get a fucking rat Onde é que este cara está? Estava aqui a fazer I actually did not get this one Mas eu vou arriscar para o meio da Para capturarmos isto Não consigo ver ninguém ali em cima Pois é, lembram-se? Agora cliquei aqui na tecla Uh! Já vamos pôr isto tudo bruno rosa Já vamos pôr isto tudo bruno rosa Já vamos Vou meter mesmo aqui Para toda a gente saber Esta é minha Ah! Curto-me bem para esta vez poderes disparar É muito fixe Bem Estás morto Como é óbvio Nem pensavas na cena Ok Ai Oh meu deus que caga Olhem para esta play Olhem para esta play Este já foi Se ninguém me aparecer por trás Vamos matar este gajo Eu vi aqui alguém vir por aqui Eu sabia que eles estavam a fazer um rushzinho mesmo bacana e tal e tal Portanto vamos ver Vamos ver Estou curto-me bem Estou a jogar minimamente bem Nem sei como é que estou em termos de score Acho que estou positivo Acho que estou positivo Vamos ver Rapidamente 3416 Easy Ok 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 Pessoal é agora Pessoal eu vou parar é Mas é este o spot Agora já sono mais ou menos no spot Alguém está sendo tratado a ter Não Oh what the fuck O que é que eles gostam de fazer o rush? Vamos dizer Acabamos de capturar esta bandeira pessoal Nós acabamos de capturar Isto não tem arma de jeito para este gajo Ok Ok Eu não quero limpar isto é carregar a arma Ok Grande limpeza aqui do bruninho Falta um gajo Eu sei que falta um gajo Eu sei que falta um gajo Eu sei que falta um gajo Bem vou apanhar esta é né Se eu que a capturei já está apanhado ok Eu sei que falta um gajo Mas mesmo assim Vou play bro Vou play Vou play Oh Hitmarker Ok Não dá Não dá Não consigo ter aquela definição de as cooperinhas deles Holy shit Mas não me deixo um sniper em posse Mas o que é que é claro É que este mapa é bacana para sniper Mas teres um spot é fedido É fedido teres um spot para sniper Ok, mas qual que mandamos agora a perder para a bandeira? Ok, esqueçam lá Sniper, se alguém me chatear eu Sniper, se ninguém me chatear eu não Sniper, ok bora, bora. Vamos lá, vamos pôr, para começar temos que pôr aqui a nossa marca, que isto não é hipótese, temos que pôr a nossa marca nesta bandeira. Quais estão atrás de mim também? O BUS! GET DESTROID, MATE! GET FICKING DESTROID! 18 F***ING VIDA, LET'S GO! Não, curto pode jogar Battlefield quando a equipa é top, quando a equipa é bacana, vamos a perder a C, se eu conseguisse que sempre não é para aquele gacho, não sei se estavas a esperar que eu não me tivesse a ver ou será assim? That's what I like to see, ai todos a fazer spawn nesta C, te sintam, te sintam bem isto. Isto foi literalmente matem, 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 matem. E eles, já bem, na boa, não faças isto outra vez ok, que se é chato. WTF, meu Deus. Bora lá. Vamos jogar bem, quero ir mais um bocado mais straightzinha. Temos um hacker, nosso, que é fixe, que é fixe. Vamos voltar para a BB, da N, da ECW. Os gajos agora estamos a ganhar. É, está fucking rinhido, meu Deus, menos assim não está muito rinhido porque nós estamos a perder. Mas não deve estar ali se calhar. Mas está ali algum ganho a aparecer no mini-mapa. O que é que vocês estão a fazer? Para de andar, oh sua minhoca andante. Vou-te matar, minhocas andantes, meu Deus, deste jogo. Será que eu consigo stafar aquele gajo? Não. No way. No fucking way. Não, não consigo, não me aponto. Mas atropelou. Atropelou um ultimate. Muito bem. Vai aguentar a sniper. Não me tirou a vida nenhuma, entretanto. Está quase a acabar, pessoal. Está mesmo quase a acabar isto. Boa teammate. Boa, boa, boa. Very well. Está a rinheir ainda. Está a mesmo rinheir. É a última este jogo. Vamos perder quase certeza. A não sei que agora eles perdessem uma bandeira. Mas mesmo assim... Ok. Au. 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 Ai, caralho, pá. Filho da puta. Paneleiro cabrão de merda. Carago, pá. Vou-vos estar empalhando esta direta final. Fui-me atropelado nas costas, pá. Tu burtaste alguém? Tu burtaste alguém? Ok. Está-se não a parar alguém assim. É Rack, man. Vingança é fudida. É Rack, man. Oh, ai. Marca. Uh. Ganhamos? Não. Perdemos. É um dos jogos de conquista. 42 ganhos de jogo lixo. Ele foi um dos jogos de conquista. Mais rinheiros que há uma vez gays. Temos Battlefield 4 e Battlefield Outline. Fem-me. Fucking, fucking. Espero que tenham curtido esta live pessoal. Fem-me top, top, top. 42 de vindo. Acho que é minimamente bem. Tendo umas boas playlists. Foi super, super divertido. Portanto, se tenham curtido esta série live. Battlefield Outline. Deixe o vosso mega like. Me apoia esta série que é mesmo. Fucking Gosset. Deixem-me nos favoritos pessoal. Se tiverem a sentir essa sendo dos favoritos. Se gostando de deixar de subscrito. E nos vemos no próximo vídeo pessoal. Peace. Adios. Beijinhos.